Olá, Trader! Tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje eu vou responder os comentários do YouTube. E se você é novo e ainda não me conhecia, já se inscreve no canal para não perder os vídeos diários, curta o vídeo e deixe a sua dúvida nos comentários que eu vou gravar e vou responder para você. Vamos ver então os comentários que o pessoal deixou aqui no dia de hoje. Esse vídeo aqui, indicador MACD revelado. Esse vídeo eu explico o indicador MACD para o mercado Forex, usando a plataforma X-Station 5 da XTB. Vamos dar uma olhada então aqui. O Renato Emery aqui. Parabéns, professor. Uma aula maravilhosa. Poderia adaptar para o Renko? O mini dólar com o Renko? Poderia operar no 5R? Te agradeço a atenção. Vamos lá. Então assim, o MACD funciona muito bem para o gráfico Renko. Renato, tem uma aula que eu gravei do MACD operando o B3 na plataforma Profit Pro. Então ela tem umas pequenas variações. Eu coloco também a média 9 lá e uma regra de coloração. Então a dica que eu dou é assista a aula. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo, mas tem ali no nosso canal do YouTube uma aula de MACD que eu gravei para o Profit. Então pega essa aula para você usar no mini dólar. No mini dólar eu opero no 3R, mas pode operar também no 5R. Então sim, o MACD funciona muito bem para o gráfico Renko. Somente tem que ver aquelas linhas que eu tracei no 25, 10, menos 10, 25, 25, que aí aquela configuração é para o mini índice no gráfico de um minuto funciona melhor. Para o Renko eu vou ter que dar uma adaptação. Ok, Renato? Mas dá uma olhada naquela aula lá. Vamos ver aqui a Elaine Castro. Boa noite, professor. Aproveito para agradecer pelo excelente trabalho e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Sou sua grande fã. Obrigado, Elaine. Elaine é parceira nossa também. Sempre está nos comentários aqui e sempre também está na aula ao vivo. Essa leitura do MACD com essas linhas de resistência traçadas na lateral deles, são as linhas do 10, menos 10, 25, 25, Seria a mesma leitura para usar o Profit no mini índice? Usa o Renko 21 períodos. Qual seria uma configuração adequada para o MACD com esse período? Elaine, eu tenho que dar uma adaptada à mesma dúvida do Renato. Então, eu indico você assistir a aula do MACD para o Profit para B3. O teu gráfico Renko 25R é muito parecido com o gráfico de 15 minutos, é um gráfico mais lento, certo? Então, tem que dar uma adaptada ali. Então, assista a aula ali que vai te, né? E faça teste ali, mas eu também vou ver se eu consigo fazer um teste na média 21, perdão, no Renko 21 períodos para ver se ele funciona igual, certo? Mas sempre tem uma adaptaçãozinha ali importante. Então, tem que fazer um teste, certo? Próxima aqui é a Lidiane Bastos. Sempre com dicas excelentes. Obrigado, Lidiane. O próximo aqui é o Edilson Ferreira. Excelente aula, professor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí, Edilson. Bom, a próxima aula que eu vou analisar aqui agora é a aula que eu fiz sobre VWAP, o GPS do trailer, né? Onde eu apresento o indicador VWAP e as VWAP Bands, né? Importante ferramenta que eu chamo de GPS. Por quê? Porque ele mostra aonde que o preço está. Se o preço está na média do dia, se o preço está lá em cima, está muito caro, deve começar a cair, ou se o preço está barato, está lá embaixo, deve começar a subir. Importantíssima ferramenta para o trader. E principalmente também para importantes pontos de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada então aqui, ó. Paulo Soqueiro. Obrigado pelos teus ensinamentos, Massuda. Grande abraço. Paulo, um grande abraço para você também. Marlene Oliveira, que é o Massuda. Você é um excelente mestre. Parabéns. Conteúdo top. Marlene, gratidão aí pelo comentário. Ó o Dave SNH. Grande Massuda. Sempre muito didático. Dou uma jujuba para quem adivinhar o indicador preferido dele. Dica, tem três linhas para baixo e três para cima. É isso aí, Dave. O indicador que eu sempre estou usando, fora as médias móveis, é a VWAP e VWAP Bands. Tem indicadores que a gente gosta mais. Nesse período agora desse ano, eu estou usando direto as VWAP Bands como ferramenta de suporte e resistência. E também para localização. Por isso que eu gravei essa aula. Porque nos cursos presenciais aqui e nos online ao vivo, eu tenho batido muito forte no aluno que está começando agora. e falo, ó, a primeira ferramenta que você tem que aprender é a VWAP e a Bands. Para você saber se está barato, não vai cair mais, vai começar a subir ou que o preço está caro, que vai começar a cair. E se o preço está na média, ele ainda pode subir ou descer 1.200 pontos para cima ou para baixo. Então, você fica atento nas suas operações. Importantíssimo para quem está começando agora, já começar com o pé direito, com a VWAP e VWAP Bands. Obrigado aí, Dave. Ó o Marcelo Zanini. Aqui é o Marcel, perdão, Zanini. Excelente vídeo, Massuda. Seus vídeos nos ajudam muito. Abraço. Abraço, Marcelo, que eu agradeço pelo comentário. Ó o Eupidio Horta aqui, ó. Show de informações. Parabéns, obrigado. Eupidio, gratidão pelo comentário. Próximo aqui, ó. O Márcio Patrick aqui, ó. Virei fã desde o primeiro vídeo, que viu o canal. Top. Márcio, seja bem-vindo ao canal. Pô. E qualquer dúvida que tenha, deixa aqui nos comentários que eu vou responder ao vivo aqui, ó. Ó o Alessandro aqui, ó. Show de aula. Alessandro, obrigado. A Anacélia Teixeira da Silva aqui, obrigado. A Anacélia, muito obrigado. Olha o Gercino Dorilho. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde. Quero lhe fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Quando estou operando em um gráfico, estou vendendo com as velas vermelhas. Todas vermelhas, né? O preço está caindo, derretendo. Ele entrou vendido. Aparece uma vela vermelha nesse momento. Eu acho que ele quis dizer que aparece uma vela verde nesse momento. Devo parar de operar? Eu acho que você se enganou, né? Gercino, depois você me conta, né? Se for isso mesmo, ó. Por exemplo, aqui, ó. O cenário é esse, né? O preço está derretendo, somente velas vermelhas, ele entrou vendido. Aí, de repente, aparece uma vela verde, né? Ele pergunta, devo parar a operação, mesmo o gráfico continuando vendido, ou devo sair da operação? Bem, se for esse cenário, tá? Aí, depende da vela que ele formar, ok? Se for uma vela verde de força, com corpo longo, tá? Pode ser uma reversão. Se for um martelo, também é um sinal de reversão. Mas, daí, eu tenho que esperar a próxima vela. Se for um peão ou um doji estrela... Quer ver, ó? Vamos até desenhar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Vamos lá, então. O Gersino falou, estava derretendo o preço, somente velas vermelhas, né? Numa queda forte. Ele deve ter vendido por aqui, mais ou menos. Tá vendido nessa operação e surfando nesta queda. No meio do caminho, ele pode ver uma vela. Ele pergunta, eu caio fora ou continuo? Vamos lá. Se ele ver aqui, ó, uma vela... Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Se ele ver aqui uma vela verde grande, reversão do preço, cai fora que o preço vai reverter pra cima, ok? Se ele ver aqui, ó, um martelo, quer dizer que o preço que estava caindo, independente da cor aqui, tá? Esse martelo pode ser verde verde. Aqui, vela verde. Mas se for aqui um martelo, Gersino, o preço que estava caindo voltou com força, é um sinal de reversão pra cima. Mas daí, eu tenho que esperar quem? Eu tenho que esperar uma vela verde confirmar essa subida, ok? Tá? Outro cenário aqui. Ou se não, por exemplo, depois de um movimento aqui, ó, ele pode ver uma vela chamada o peão, né? Que é uma vela assim, ó, com pavio pra cima e pra baixo longo, né? Isso aqui é uma indecisão no mercado. Também, eu tenho que esperar uma próxima vela. Se a próxima vela for verde de corpo, aí você cai fora. Se a próxima vela for vermelha de corpo vermelho, aí você pode deixar a operação continuar a dar, que foi só um ajuste que ele fez pra continuar o movimento, ok? Tá? Então, de novo, depois de uma queda aqui, eu vejo uma vela verde longa, reversão cai fora. Se eu vejo um martelo, espero uma vela confirmando essa reversão, cai fora. Se for aqui, ó, um peão, eu tenho que esperar a próxima vela. Se a próxima vela for verde de corpo, cai fora. Se for vermelha de corpo, continuo na operação. E se for uma vela pequenininha assim, ó, corpo pequeno, pavio pequeno. É uma vela... Opa, deixa eu pegar aqui na cor verde, né? E se fosse, ó, uma vela na cor verde, pequenininha com pavio pequeno. É uma vela sem força. Também pode ser somente uma correção. E, geralmente, quando ele faz isso, seria a retração da mola pra depois expandir. Então, mesma coisa. Se eu vejo uma vela pequena e depois uma vela verde longa, reversão do preço, cai fora. Agora, leitura de velas, tá? Tem uma aula, Gersino, 14 principais tipos de velas. Assista essa aula imperdível, onde eu conto esses detalhes. Então, cada vela me conta uma história. Esse assunto é importantíssimo pra você saber os sinais que a vela está te dando, ok? Me ajuda muito nas minhas operações. Vamos lá continuar aqui. Tem aqui, ó, nessa aula de VOA, a pena ter aqui o Rafael Silva. Caramba, Massuda, que maravilha. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Forte abraço. Rafael, um grande abraço aí. Agradeço pelo comentário. João Batista fala aqui, ó. Muito bom, chefe. Essa aula foi top demais. Maravilha. Abraço. João Batista, show de bola. Agradeço aí. Obrigado. Luan Damião aqui, ó. Suas aulas e explicações. Mestre Marcos Massuda. Espetacular. Parabéns. E muito obrigado por compartilhar com nós seus conhecimentos. Luan, é um prazer aqui, pô. Obrigado mesmo pelo comentário. Olha esse comentário aqui, ó. Josão Ramon Neto aqui, ó. Parabéns, professor Marcos Massuda. Sou iniciante no mercado financeiro da Bolsa de Valor. Sou paranense de Porto Rico, Paraná. Opa, José, vamos pescar aí. Conheça a região aí. Mas já morei 20 anos em Curitiba. Fui funcionário da empresa Cidade Sorriso do Grupo Gulin, né? Pessoal aqui da transportadora de ônibus aqui. Trabalhei 11 anos e meio na Sorriso de Curitiba. Hoje sou aposentado desde 2018, com 68 anos de idade. Atualmente estou morando em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa, tá longe, hein? Gosto muito dos seus vídeos, das suas videoaulas. Parabéns pelo excelente trabalho e dedicação. Quem sabe qualquer dia desse a gente poderá tomar um café aí na sua casa em Curitiba. José, será um prazer recebê-lo aqui. E não só José. Todo mundo que estiver aqui de Curitiba ou por passagem aqui em Curitiba. Estamos aqui no bairro Nobre, Batel, né? Estamos aqui numa cobertura duplex. São 400 metros quadrados aqui a Wall Street Invest. A escola, venha conhecer a escola. Eu tenho espaço só para aluno ficar operando. Eu estou o dia inteiro aqui na escola, atendendo os alunos. Então você pode vir aqui, conhecer a escola e tomar aquele cafezinho com o Japa aqui, ok? Grande abraço, fica com Deus. Gratidão eterna. Deus abençoe vocês, família. José Romão, muito obrigado, pô. É por isso que eu gravo duas aulas todo dia, pessoal. Esse carinho que vocês têm aqui, comentários aqui, pô, show de bola aqui. José, prazer em conhecê-lo e será um prazer recebê-lo aqui em Curitiba, ok? Vamos continuar aqui. E para fechar aqui, a aula que eu fiz os indicadores Bull Power e Bear Power na metodologia Elder Ray, o raio-x do Alexander Elder. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vanderlei Souza, setup excelente. Seria ótimo ter uma configuração para Profit. Vanderlei, é só pedir nos comentários que eu gravo também versão Profit para mini índice e mini dólar, ok, pessoal? É só colocar aqui, Japa! Faz a versão para mini índice, que eu faço sim. Aqui, ó. A Elianete Godoy. Professor, vocês são ótimos, merecem o sucesso. Vou testar e aplicar. Obrigado. Elianete, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Testa bastante. Importante, pessoal, qualquer técnica, qualquer indicador, qualquer setup, qualquer estratégia, qualquer ferramenta, antes de colocar na conta real, pratica bastante replay de mercado, pratica no pregão ao vivo na conta simulada e ajusta para o seu modo de operar para daí você levar para a conta real, ok? Tem que praticar bastante. Quando que você perde dinheiro? Primeiro, é quando você tenta achar uma entrada que não existe ou usando uma tecla que você não sabe usar, tá? Vamos deixar bem claro. O profissional não tem 30 técnicas. Tem duas a vida inteira. Uma para a operação curta, outra para a operação longa e ponto final. Se você tem a sorte de achar a tua estratégia, pronto. Siga em frente. Só vai melhorando ela durante os anos e não fica criando moda trocando de estratégia toda hora, tá? Quem fica trocando toda hora de estratégia é porque não tem foco, ok? E esse mercado tem que ter foco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Paulo Roberto Pérez aqui, ó. Masuda, eu quero a versão Profit. É isso mesmo, ó. Tem que pedir. Masuda, eu quero a versão Profit. Setup maravilhoso. Parabéns pela entrega. Paulo, tá registrado seu pedido. Vamos lá. Eu vou gravar a versão aí para a versão Profit também. Ó o Fábio Veiga aqui, ó. Excelente aula. Agora só falta a versão Profit. É isso mesmo, ó. Três pessoas pedindo que já eu vou gravar essa aula aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo, ok? E o Hélio Gomes aqui, gostei. Vamos para a prática e buscar resultados. Hélio, igual eu falei com a Elianete, pratica bastante simulador antes de testar na conta real, tá? Lembrando que, assim, ó. Pessoal, eu gero muita estratégia porque eu gero muito conteúdo para o YouTube, né? E vocês querem estratégias, né? Então, eu sou obrigado a gerar muita estratégia. Mas, assim, ó, eu, para quem me acompanha, seja no curso ou seja aqui nas videoaulas, eu opero duas estratégias. Cruzamento de médias, MACD, high-low volume e pullback no gráfico Renko com médias móveis, né? E daí é estocástico, VAPB, tudo VAPB, eu coloco, né? Ok, pessoal? Então, tem que praticar. Achou sua estratégia? Siga em frente. Ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia e está gostando dessa aula, eu já convido você para se inscrever e curta o vídeo e deixa o seu comentário, a sua dúvida que eu vou ler aqui, ok? Agradeço a todos aqui, eu não consigo ler todos os comentários, a equipe que selecionou aqui alguns comentários aqui e a gente vai respondendo, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho